Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer dois recados, um deles é uma promoção pra você ganhar 10 reais somente por cadastrar sua chave Pix O outro é uma plataforma que infelizmente ela deixou de pagar hoje, tá? Ela parou de pagar, a plataforma que ela vinha pagando certinho, mas como eu avisei aqui no canal quando eu fiz o vídeo dela, né? Ela paga por um tempo e depois ela para de pagar, que é essa plataforma aqui, pessoal Ela tava pagando direitinho no Pix, mas aí hoje ela já não pagou mais, então eu já tô avisando aqui que ela parou de pagar Porque o que acontece, esse tipo de plataforma, como eu sempre aviso aqui pra vocês Eu trago esse tipo de plataforma aqui, mostro pra vocês como que funciona a plataforma, se ela é arriscada, se não é No caso ela é arriscada, assim como eu avisei no vídeo, porém no início dá pra você ganhar uma grana muito boa Então a plataforma surge, você ganha uma grana muito boa, depois infelizmente ela para de pagar, né? Então o que eu sempre ensino? Ganhou dinheiro na plataforma, você saca e aí você pega o seu lucro e trabalha somente com o seu lucro dentro da plataforma E através do seu lucro, você vai sacando, sacando O dia que ela parar de pagar, você não perde nada, entendeu? Porque você tá trabalhando somente com lucro, né? Então, tô avisando aqui pra vocês que ela parou de pagar, infelizmente Agora, a promoção pra você ganhar 10 reais somente pra você cadastrar sua chave Pix, ela é pra quem tem a conta digital do PagBank Se você não tem a conta digital do PagBank, o link vai estar no primeiro comentário fixado pra você fazer o cadastro lá na sua conta Só você clicar no link, você vai direto pra plataforma, você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro nele E aí você pode verificar na aba promoções, se aparece pra você a promoção pra você ganhar os 10 reais somente pra você cadastrar sua chave Pix Se você já tem o PagBank, é só você verificar se essa promoção apareceu pra você no e-mail ou se ela apareceu no aplicativo Então, esses dois recados aí, pessoal, rapidinho pra vocês, tá? Vai no primeiro comentário fixado aí, já cadastra no PagBank e também entra pro canal Telegram Vou deixar o link no primeiro comentário fixado também Um abraço e falou!